Serra Eita Caralho, os ranhacatos. Parece aquela matinha que nós... Coisa de uma renalzinha, né? Isso, parece mesmo. Parece que é o mesmo tipo de árvore. É, mas o mesmo tipo de árvore mesmo. Parece que é fichica. Tá gastando filme hoje, amigo? Eu estou gastando. A gente até gastava filme. Kodak, eu trouxe um... Um de 36. Nossa. O terceiro topo da galáxia. Nossa. Ele dava uma raiva quando errava uma, né? Nossa, e quanto queimava? Nossa, quanta vez. Pegava com filme, ia tirar ele. Esqueci de rebobinar. É. Corrava tudo. Ah, o Carlinho já enroscou uma árvore ali. É autorreversos? É, vai brincando, hein? É, vai brincando, hein? O canto da seriema. Essa porteira aí é mais velha que anda pra trás, hein? Ixi. Não dá pra frente. Não dá pra frente. Não dá pra trás. Não dá pra do lado. Tempo que ir nos avagar, hein? Ixi. Tempo que ir nos avagar, hein? Tempo que ir nos avagar, hein? O que é isso?